eu passei esse jogo aqui não faz medo não vai conseguir esse conceito é por aí é verão falou que não faz medo não pô Bora eu vou iniciar isso e nem sei que eles Alô Alô tá carregando aqui a ver Maris que é só tamanho do nome Forest ai meu Deus iniciando o nome do jogo é a Floresta é só um acampamento ué sua energia será drenada e você não se abrigar hoje é de negócio paranormal a forma brigar com outro homem não eu não vou me abrigar com esse bicho que isso que tá acontecendo aí você pode recuperar energia descansando no banco tá um pizza aí é que tá de boa não é que me trouxe para esse voo é essa aqui nessa guia me solta você é maluco é o que aconteceu eu já tô com fome mas já veio eu acho que é um bicho aqui deitado eu tô em cima a ver olha aí os papos olha quem tá atrás tu mano tu se levantando de 4 eu já meia o outro morreu aqui o bicho morreu aqui eu não aceito o convite do que isso, não é o espada é o JH, quem é leal de uma lá, morreu peraí deixa eu botar isso aqui no dial já tá bem baixinho aqui o negócio, vou colocar no no 5 aqui, peraí é mano, opa cadê a sensibilidade? não é mano não tem como não não, peraí eu cliquei no bar até que pariu deixa eu botar aqui cheio de coisa aqui, ó, cerveja peraí, peraí tem comida aqui, eu vou comer tudo eu vou pegar bagulho aqui que isso? tem uma nega morta aqui, Pedro eu vou pegar, olha aqui a comida passei, matou ué, eu sou a mãe de todo mundo tem comida aqui, vem comer não, porque eu tô com a mão na mão é, não tem comida aqui, ó ali, ali, ó tire isso aí, sai de perto de mim, mano eu vou comer eu não vou sair desse negócio não olha tem comida aqui também eu já comi ali eu vou pegar a gente tem que sobrar porra eu e tu que fui tá morto você ficou com comida E aí mano deu certo mano olha que é isso que passa a gente comer uma nega boy eu não sei nada não eu não tô chorando mano você vai chorar aqui já já você tá com o caralho a gente vai apresentar aqui abre vai voltar acho que você comeu lá é vai deu bobeira meu Deus essa lá vem aqui foi cancelar em 19 países o homem porque eu achei uma bolinha vai pegar cachorro vai vai pegar cadê a bolinha deixa eu fechar essa janela aqui porque eu tô vendo o jogo não se eu pegar essa bolinha aparecendo de muito aqui tu vai ver e tem um passeio e tem bicho aqui aí tá travando a live a live tá tá travando tá hoje sério o jogo tá meio que aqui ó tá tudo logo aqui nessa porra aqui percebendo o cara vai aqui tá de boa né tá você quem é e nem louva o anel é só pode ser isso o negócio aqui você falou aqui ah esqueça e agora olha baixo de médio baixo de leio de sobrevivência o item é muito trabalho esse jogo que seja alguém que sabe eu vou aprender aqui na massa aí é o jeito é uma pedra o que é um quadro de resolução para ser o fim que eu tô pesado é deixa eu ver nada para correr com você tá travando agora na live aí E aí E aí Eita caramba o que é isso não é que é meu que o fundo tá tá meio que quanto não sei o que é isso que tá ligado é que eu tô desconfigurando você morro te matar tu tá vendo eu vou fazer aqui vem vem é aí mano já não dá para brincar que não o cara aconteceu com a mulher eu fui brincar e comi ela o que é isso que é que é isso aqui é que é isso aí é que será que tem plantinha aqui vem tem um bicho caindo aqui que é isso aí o bicho faz gemer vai pra lá o que é isso aqui pelo que no chão aí é e aí eu cheguei o shampoo e eu não sei o que é que é esse pai eu quero derrubar o pó é meu é dela tá olha baixo em cima de tu passeio e aí oi 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 madeira cadê eita e madeira cadê que é o que é que é o que é de um bicho ali Pedro e aí deixa aí que eu vou sair daqui vou pilotar aqui que é melhor tá com canto eu não vou pegar o beco mano sai fora da linha anti-flash qualidade do oceano baixo tipo de 60 aqui porra isso aqui bem o jeito nós tem que fazer aqui o ar não falou que é um canibal parceiro cadê tu pode ficar deixando aqui não cadê tu Pedro eu tô aqui vem cá você tem um mês oi 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 poxa é uma criança que tem vou para você igual minicraft é uma terra de table fogueira entre na lona de produção que é o aluno né a carta tem que fazer de gravar o mapa m mapa não tem mapa mas o mapa aí embaixo é porque meu é meu é me canta em cima mas tá ali né nossa vida ali a vida meu Pâncreas já morrendo, parceiro. Eu tô não comendo não, mas curte. Como é que come? Sei lá, deixa como é que tem o inventário aqui. Cadê? Pouca energia ou já tô morrendo? B. Não sei não como é o inventário. Como é que come, hein, bai? Tava cheio de comida aqui no avião, comi tudo aqui. O que é o rádio? Que? Ei, bicho, ei, bicho. Ei, filho de abrigo. Ei, tu tá ali? Ei, bicho. Tire isso aí, irmão. 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 Ei, mas o meu companheiro tá aqui, irmão. Eu vou sair daqui, irmão, ei. Me espera, me espera. Ai, irmão. Vou voltar, pô. Volta, 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 velho. Volta, volta. Cadê o caníbal? A gente matou ele, não? Nós vamos ficar aqui, é. A gente... Pera aí, irmão. Eu tenho que entender o que tem que fazer aqui, ó. Bora, bora. Se anoitecer, irmão. Se anoitecer, não sei não, irmão. Fala uma barreira aí. Olha, se anoitecer, tu fica desse lado, eu fico desse, você, não é? Vou ficar aqui no banheiro, porque se anoitecer, eu já tô no lugar certo, mano. Entra aí, entra aí. O que é isso? Entra aí. Ali, ali tem bebida. Toma ali. Olha, cadê. Ali. Bebi. Que isso? Tem um passarinho aí, você, né? Tem que fazer um queimo aí. Aperta aí. Poxi. Aí, pedi pra aperta aí. Ah, tem aqui. eu tô comendo tudo sem querer e agora eu já tô chegando o que acontece eu vou mandar agora eu vou mandar vai na frente eu vou iluminando chega eu vou iluminando vem cá se isso aí acabar e ficar de noite viu eu tô com o jovem na mão agora como é que isso aqui vem é como é que isso aqui vem e o que meu pai é cadê tu pedro pera que tem canibal para você vem cá me espere eu vou botar fogo em tudo é mas tá ventando mas tá ventando tá ventando teu cu como assim tá ventando olha o som do vento aí mas tô com medo que é isso só um passarinho aqui na minha cabeça aqui beijo que tá comendo o que você ainda não sei não sei você que você vem nem no parceiro e passa pedro o que é na minha mão eu tô com o pedaço bato vai fazer o que com isso eu tô aqui ó aonde meu deus eu tô perdido aqui aqui é aqui é o que é o que é o que é que é o que é o que é esse o que é que eu tô com o que é que entra e corre pelo corre Corre, Pedro! Eu fiz um negócio ali, Pedro! Corre, Pedro! Corre, Pedro! Um viado! Mata o viado! Mata o viado, Pedro! Mata o viado, Pedro! Mata o viado, Pedro! Cadê? Mata ele, Pedro! Cadê ele, Pedro? O viado tá correndo, Pedro! Corre lá do viado, Pedro! Meu Deus, que viado pra correr da porra, Pedro! Cadê? Cadê tu, mano? Alô, alô, cadê tu? Freg? Ei, mas sério, eu não tô vendo teu nome, não, mano! Ah, cheguei! Chegue na minha ponta! Como é que para aqui no toque toque? Tem que apertar? Ou é só segura ele? Fala aí no toque toque, fala no toque toque! Fala, Marco! Marco! Fala! 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 Vai pro outro lado lá! Bora brincar de Marco Polo! Vai pro outro lado lá! Aperta B, mano! Puxa aí! O que é esse nível de aí, velho? O que é o meu da moa? Foi legal pular daqui pra fazer quem é o da Pedro? É o buraco do Frank! É? É o buraco do Frank! Parcero, eu duvido pular aí, eu duvido! Eu duvido pular aí, eu duvido pular aí! Eu duvido pular aí! Eu duvido pular aí! Eu duvido pular aí! Eu duvido pular aí, Pedro! Aperta B aí! B! B! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu uma crash table aqui! Eita! Isso aí vai praticar as coisas! Como é que... A gente tem que fazer casa, velho? Você clica aí e vai praticar as coisas! Sim, meu filho! Mas a gente tem que fazer o quê aqui? Pode fazer a fogueira pra poder desesquente, no caso do frio e de noite tu vai ter visão, né? Porque se não fizer a fogueira... Se não fizer a fogueira tu só vai ter a porra do... Do isqueirinho! E... Tu pode querer tomar a casa! A casa tu pode dormir e vir ao dia! Falpeado por casa! Falpeado por casa! E também tu pode salvar... Tu pode salvar onde fica tua casa! Tá vendo? Não parece! Só a cabeça! O bicho... A introdução é de compasso! Aperta a Bia aí, velho! Tu nada a perder! É o viado bugado! Primeiro aqui! Primeiro é uma casa, é? Não! Primeiro tu pode construir um... Acampamento pequenininho só! Então tem que pegar... Pegar madeira! Peguei minha madeira, velho! É só madeira e folha! Peguei minha madeira! Peguei minha madeira! Peguei minha madeira! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! A bandejinha lá... Aquela bandejinha lá de ferro... Tu coloca o item dentro... Tu pode fazer troca com ela! Tipo assim... Tu pode dar alguma coisa pro Bruno... ou pro Pedro! E Bruno? Sei lá! Não sei se eu vou fazer com vocês ou não! Não! Me metem o Bruno hoje! Tem outra pessoa aqui! Vou procurando o Bruno! E você aqui, de pariu de com outra pessoa! E eu procuro! Quebra ali! Vamos fazer uma casa grande! Que daí tu vai usar... Bora quebrar madeira junto! Bom... Uma dica mano! Eu acho bom tu fazer casa na praia! Porque tem uma praia aí perto... Se for na hora tu vai perceber! a praia ela tem tipo um barco perto dela e naquele barco você vai achar uns itens que reseta, tipo, comida, água. Bora pra praia, a gente minera lá, a gente pega os bagulho perto da praia. Você vai reto pra algum lugar pra achar praia. Vai reto pra algum lugar. Vai reto pra algum lugar. Vai reto pra algum lugar. Acharam o buraco do streaming ou é, Bunny? Primeira vez que o Frank tá na floresta. Vai não, Frank. O que é isso aqui, você não é? Correndo aqui pequeno. Tem alguns animais que é mais fácil de ignorar, por causa de você poder conseguir caçar eles com a flecha. Aqui é a praia, a chama. Isso aqui é um rio. É um rio. É um rio. É um rio. É um rio, moleque. É a praia de teu cu. Vai vir pra praia. Aí a gente pode beber água. É só seguir a água, mano. Como é que eu pego água? O meu medo água. É pra tirar água pro cantil, eu acho. Cantil? Deixa eu ver. Cadê? Quanto é esse aqui? Aí o cantil tem que achar. Aí, você me dá comida aí, velho. Eu acho que tem que achar. Não, lembrei. A água é com a panela. Tem que tomar panela. Não, tá galasco. Tem uma bandeja, mano. Tá travando, mano? Tá travando, mano? Vai, velho. Tá normal, velho. Hã? Tá normal? Aí, Pedro. Sai do meio aí, Pedro. Um dinossauro. Um dinossauro. Ah, um... Como é que ele? Eu tinha visto um cauda aqui, mano. Cadê, mano? Subiu, mano. Um cauda de teu. Bota o negócio no chão aí, velho. Bora, mano. É pra raia da praia. Bora, mano. É pra raia da praia. Bora, bora, bora. Bora, raia daqui. Bora, raia daqui. A praia tem muita água, né? Se não for. Pedro? Fala um, Pedro, né? O que que é isso? O parceiro tá vindo. Deu jeito aí, mano. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu tô de sniper. Eu tô de sniper, mano. Não, Pedro. Eu tô de sniper. Vem cá, mano. Bora pra cima dele junto, velho. Bora, vai ter o primeiro. Vai ter o primeiro. Vai ter o primeiro. Olha o bagulho, velho. Eita, caralho. Cadê isso aqui? Pô, só pra avisar vocês que tá falando de noite, viu? Cadê? Ah! Que isso? É tu, cara. Corre do Gilvagu, velho. Corre do Gilvagu, velho. O Gilvagu vai pegar a gente. Bora construir uma casa. Bora construir uma casa. Como é que constrói, velho? Como é que constrói, velho? Passa, Gilvagu. Vai ter que clicar na B. Aí tu vai escolher a construção. Clica nela e vai aparecer tipo um bagulho transparente. Apertar em quê, velho? Bota aonde tu quiser. Vê? Clica no botão do mouse. B. Aí depois tu vai ter que clicar no botão do direla, tá ligado? Peraí, eu parei no botão. Abrigo sem o quê? Vai, vai, vai. Eu tô dando cover. É a terceira opção ali as casas, velho. He apostle? Oi, senhor. Felipe扼te. Café e Theresa. Fiquei sonda perto de quem é? Que também que eu disse happy already? Arigazes. Tça quer no jogo? Achei achei. Pra descone. Descone. Neste lugar. Oxi, medo do caramba. Pensei que entram de gente aqui, velho. Jigo entra aí para você não ser forte? É que para a gente toque essemay MICHAEL? Voltei a minha casa aqui, mano. Vai melhor o caralho, velho. Se não tiver fogo ou a isqueira, o Fito não vai ver porra nenhuma. Vai, vai. Tô fazendo aqui, ó. Que isso? Eita, deu certo não, mano. Aí, ó. Clica aí agora. O Frank disse que não me deu orgulho, mano. Eu não sabia. Vai. É. É, vai. É, mano. Vai, apetar ele. Ah, mano. Fiz minha casa. Eu quero saber de nada não. Salva aqui mesmo. Oxi, como é que vai caber oito aí, né? Sei lá, meu salvei. Ei, não. Aí é só salvar, é? Ei, peraí, peraí. Eu quero tomar teu spawn. Enquanto tu morrer, tu vai aparecer aí. Ah, sim. Ei, vai ser nada. Eu aceito. O que fica acontecendo, velho? Como é que entra? Como é que entra? Eu vou entrar, tá bom. Já vamos parar aqui, Jota. Tem que esperar aí. Tem que esperar aí. Tem que esperar a luzinha. Toda luzinha fechada pode dormir. Eu vou entrar, peraí. Faz uma fogueira na frente. Faz a fogueira aí, faz a fogueirinho. Faz a fogueirinho. Faz a fogueirinho. Faz a fogueirinho, mano. Faz a fogueirinho. Como é que pega uma isqueira, cara? Eu não tenho isqueira, não. Eu não tenho inventário. Não tem, não. Que barulho do caralho esse é o que tu tá fazendo aí? Entra a boneca. Entra? Entra. Não, saiba. Quem vai entrar sou eu, velho. Cabe dois aqui, velho? Eu durmo embaixo, velho. Eu durmo embaixo e dorme. Uma coisa importante nesse jogo aí é o áudio, viu? Porque tu vai ouvir os bichos gritando de longe. É, mas dá pra ver. Dá pra ouvir pra onde eles chegam também. Pedeu agachado. Pedeu agoniado. Pedeu agoniado. Como é que entra na casa enquanto fica liberado daqui? Como é que entra? É, mas que é esse olhinho aqui que tá aí embaixo da gente. Faminta, encontra alguma coisa pra comer, mano. Para de apertar o... Que isso? Que isso? Cara, eu só vou te falar uma coisa. Não come carne humana, velho. Oxe, tá demais. Como que a gente mais comeu até agora? Perigo. Perigo na torre. Terminou de comer a mulher ali. Você foi embora. Eu comi também. Aí lascou foi tudo agora. É por isso que meu boneco tá morrendo ali, velho. É uma tristeza mesmo. Porque tipo carne humana, você comeu demais, tá ficando louco, tá ligado? Mas né, eu que tô controlando, como é que eu vou ficar? É, mas tem uma luz ali, velho. Se eu não me engano, ele me... Por exemplo, tu vai começar a ficar... Vendo a alucinação. Tu vai spawnar mais bicho, parece, também. Foi assim. Poxa, porque tem uma lupa lá em cima. Poxa, aqui. A lua, mano. A lua ali, ó. Aí, aperta Z. Z? Não destrói bagulho, Frank. É, mas Z é pra... Pô, Frank, como que eu tenho... Como que eu entro aí? É Z na casa, Z na casa. Aí os dois vão dormir. Vai apertar Z logo? Porra! Tá vendo como é? Tá de... O R. Vai apertar Z aqui, menino. É R, é... É Z! Z! O que que é Z? Z é pra me destruir, não. Não! Z, moleque! Não, é Z na casa. Pega Z logo! Pronto, mano. Apertei. Falta tudo. E agora? É, vai ser que tá dormindo. É, vai ser que tá dormindo. Faz uma casa pra tu, eu vou ver depois. Ei? Oxe, vai ser que... Não, não mostra a gente dormir, não. Não gostei nada do jogo. Oxe! Agora vai despedir a casa. Sim, é só de uma hora. O Mi tá faltando aí. Agora só tem que procurar a outra. Tem que andar pra procurar uma outra casa. Procura pra aí. Como é que eu pego o meu machado? Não, pera, pera. Pra colocar o giz aí, a gente tem que sair e parear de novo. Não, tá aberto o servidor central. Como é que é o nome do servidor? Eu não sei. Como é que eu vejo? O Pedro, que que eu vejo? Foi, tu criou? O Pedro, que que eu vejo, ele sabe. Eu tô com fome. Como é que nós comem aqui? Não é pra mim, não. A gente vai trabalhar pra mim, por quê? Olha o viado, o viado. O viado, Aninha. Pera aí, como é que nós anda aqui? Vai no shift, vai no shift assim, ó. No contra, no contra, no contra, no contra, no contra. Oxi. O viado tem que ser seu aranha, hein? O cacadinho dessa nuca. Eu achei esse bicho aí que Everton falou que aí a gente já consegue matar com hack e flecha. Mas, pera aí, tá aqui, ó. É o que, hein? Que porra que é isso? Aperta o... Passagem com o meu, e agora? Eu precisava fazer fogueira. Tá entrando, tá entrando. Tu quer saber por que ainda teu cabecheio desse? Como é que faz fogueira aqui, hein, Everton? O... O... O pranto. Acho que é o botão direito, quando tu abre a bag, tu bota o item no meio ali, e tu pode craftar outros itens. Você faz o quê? Pode botar... Por exemplo, tu bota essa machadinha no meio, aí tu coloca ela mais com, acho que, sei lá, dentes, e não sei mais o que, aí tu pode evoluir ela, tá ligado? É, gente, deixa eu ver. Tem madeira aí? É, dois gravetos vira uma lança, esses dois gravetos que tu tem, vai pra vir uma lança. Bota aqui uma madeirinha. Ah, eu tenho que tirar aqui, é. Tira o machado. Tira o machado e bota só o graveto. Aí, ó, aí tá com uma luz. Oi! Pedro! Tô! Tira esse... Tira esse som aí. Ê, bota aqui a madeira aqui. Essa lança tu pode jogar longe, viu? Se tu apertar, botou uma e meia, joga longe. Ai! Tu pode caçar ela. Eu tô morrendo, bota aqui, mano, precisamos comer, mano. Tem madeira, não tu, mano? Onde é que tem madeira, gente? É, a madeira que tu tá procurando é aquela madeira pequenininha. Puxa! Vê! Fudeu, agora. Só tem grana ali, bora, bora. A fogueira tem que esquentar a carne, mano. Eu joguei a lança na cabeça de peso, mano. Mas não, mas precisa de panela. Precisa de panela pra isso. Não dá pra só jogar a carne, não, no fogo? Não, não dá ruim. Precisa de panela. Por que o Flank jogou fora a lança dele, mano? Eu joguei na cabeça de peso, sem querer, bora. Não, não é essa árvore grande aí, não. Essa árvore é pra fazer casa. A gente tem que pegar tudinho. Não tem, não vem a pequenininha aí. E onde é que pega a pequenininha? Essa árvore é grande. É, as árvore pequenininhas que tem no chão, que elas querem, tipo, a mais fininha. Peguei a minha madeira aqui, porque eu quero a tua madeira, eu percebi. Eita, pegou o ar, hein, tá? Deus. Peguei, vai, 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 vai. Tá aqui, me chupado do caralho. Eu quero comer, velho. O cara com fome pegou o tronco da desigualdade. Vai pra cá, na perda da praia tem um barco, velho. Tem um barco. Sei. Tem que ser bicho afanado, velho. Pegando meus materiais. Bora, mano, bora. Tu viu o Jh ali, ó, sozinho. Quem? Ei, mano, dá problema aqui. Vamos lá, vamos lá buscar o Giz, vamos lá buscar o Giz, vamos lá buscar o Giz, bora, bora. O Giz. Cadê ele? Tá na cama aí? Eu tô, mano. Cara, eu não, ó, só o que tá aqui, eu não sei. Tá, vai na direção dele lá, que é a direção dele, eu disse aqui. Se eu não me engano, eu não sei nesse riozinho, mas no mar tem tubarão, tem que ter cuidado. Oxe, deu caralho agora, Beto. Puta aqui, meu pariu. Ei, vamos aí mais não, viu? Ei, gente, o que vai ter que vir aqui? Mas como é rápido que eu não vou pegar, não? Pegar não, opcionado. Como é que corre? Tu também, ué? Mano, eu tô com fome. Eu também, mano. Ei, Beto, vai ter que comer. Entra a comida aí pra nós, viu? Entra a comida aí, vocês. Achei aqui, achei aqui. Esse aqui era o dinossauro, mano, que eu tinha falado. Que lagarto grande da porra, homo. Isso é um dinossauro mesmo. Ah, eu tô vendo seis pelo nome, mano. O Eita aí. Peraí. Tá no lagarto. Aproveita e peguei madeira. Pô, eu preciso ir comer, aí, velho. Vem. Mano, um erro teu foi que tu comia toda a comida na mesma hora. Tem que acionar essa porra aí. Aí, olha, tem essa arvorezinha vermelha. A arvorezinha vermelha é o graveto que tu precisa. Vai, pega aí. Tô dando couve aí, Pedro. Tô vendo isso que tem um vídeo. Já pega só de destruir? É só, não. Tu tem que pegar no chão. Tu quer quebrar com ela e pegar no chão os gravetinhos. Nossa. Taca o caramba, velho. Que negócio tá dando a porra? Ai, meu Deus. Aqui é o buraco do Frank. Ei, tá de boa. Volta lá perto do avião. Perto do avião tu vai ter a justiça um pouquinho. Não lembro qual caminho. Vai ter tipo uma vila de canibal por aí. Que? E por que tu queres falar? Aí lá na vila de canibal tu pode achar comida, água, essas coisas. Até panela. Ah, tu jura? Quer ver a comida? Cadê vocês vim? Cadê tu, mano? Levando... Eu tô levando madeira. Você vai matar. Eu tô morrendo de fome. Eu também. Inventário. Tem umas plantinhas aqui. Tecido. Eu sei. Até como comecei. Eu comecei, Ivan. A plantinha é venenosa, mas ela dá... Caramba. Tô escutando um deslito aqui. O louco. Bateria. Eu tomei remédio. Aí, tu ó. Que isso? E eu tenho carne crua. Alguém pediu aí? Uh, gente. Esse duas madeiras é um desgaste. Vai montar um hotel aqui. É comida, machinha gravada. Tá acabado, pô. Mas como é que você trouxe a junha, hein? Peraí, peraí. Passei, ô pai, vem. Ah, eu tenho esquina aqui, cara. Machinha tem que ir pra lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, filho. Eu vou morrer, viu? Já tá sem mais, sem nada. Vamos, filho. Vamos, filho. Meu Deus, só desgaste. Eu não fiz pra gostar de carregar, velho. Eu que vou fazer a casa, viu? Eu que estudo aqui dentro. Como é que faz a casa aqui, hein? Tem que construir aqui nem que fazer a casinha lá, velho. Tem que ter que fazer a planta, botar no chão e depois botar, apertar aí. Vou botar as coisas. Sem jogar nada esse aqui. Eu também não, velho. Se a gente sabe, mano. Já vai morrer de fome, mano. Eita, difícil, mano. Eu falei, velho. Bota no normal. Eu botei no normal. Ê, cala a boca. Tá no difícil, bota. Puta que pariu. Não, vai jogar no difícil, não desgraça, velho. Puta que pariu. Não, tá nem no difícil. Eu coloquei sobreviver. Tu me disse, não, vou botar um canibal pra cima de mim. O show de jogando, andando devagarzinho. Será que fofo? Eu não posso falar, não. Aliás, aliás, senhor, o que tá acontecendo? Você vai me larrar pra onde? Vamos, ali. Vai pra cá. Vai acontecer nada que você não queira. Tem comida aqui no jogo sem sair pra cozinhar. Puxa. Tem as plantinhas lá que eu comeu e deu veneno. Mota o calanguinho, calanguinho. Mata, mata. Mata o calanguinho. Mata, mata ele. Cala. Eba, se ele não tá gordinho, mata ele pra pagar comida. Matei. Puxa. Esse bicho aí é bom porque tu pode fazer armadura com ele. Puxa. Armadura. Tá com, caramba. Apoé. Puxa. Até um troféu aqui. Tem até um troféu. Olha só a cabeça dele. Até a cabeça dele, cara. Nossa. Eba, eu acho que os canibais, gente, tem que ter que ver essa. Ah, mas é do Badzilla. Tem que ir pra onde? Esse bicho aí. Vocês vão querer montar a base. Não, não é pra ele. Ah, o canibau ali na frente. O canibau, o canibau ali na frente. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Ah, mas se ele tiver com medo, é o que? Bora, a gente vai matar ele. Vou comer ele, bora, bora. Pô, é bom, é bom matar ele agora. Vem cá, vem cá. Ou não. Você vai cometer tipo na cabeça dele? Olha o bicho que já vem devagarinho. Ou de dizer que você mata um, vem mais, mano. Ah, ele foi chamar os amigos dele. Lascou. O bicho me enxame no pau, mãe. Até é o Frank, é. Parceiro. O bicho, olha. Tira esse bicho aí, mano. Nossa, você bater na árvore, ele cai, mano. Ele tá pulando de pau em pau, é uma aranha, parceiro. Meu amigo, ele vai vim com a família dele aqui, viu? É um saguinho, tá com o caralho, põe aí mesmo. Cadê ele? Tá nesse pau do meio aí, ó. É, eu só pensei que eu vou fazer a casa pra nós. Olha aí, olha aí, olha aí. Põe aí, bicho aí, bicho. Puxa. Vai, é um caralho. Vai, parceiro. Passa aí, o bicho tá do malé na gente. Parceiro, isso é gente, ó. Eita, que tristeza. Já era, fi, ó. Que isso? É, bicho, você joga... Já é? É, você me pergou um bicho. É, eu me pergou um corpo. Passa aí, meu irmão, os canibals vêm sair, barraram as caras, gente. Vou pegar os pau ali, vê se eu vou botar o pau na mão aí também. O cara cheguei, vai pegar isso só. Peguei o pau, vai, parceiro. Bora. Ai, 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 cadê aí? Rato. É, bicho, é só isso aqui, porque a gente dá pra carregar ele. O outro tá destruindo. Passa aqui, canibal fez a desgraça, bicho, vai pra aí, bicho. Eu, porque eu consegui carregar ele. É, não, eu achei que tu é canibal. Bora matar ele, bicho, chama o Among. O Pedro é o Among, bicho, é canibal. O bicho nasceu com ele. Ele não pode comer carne humana, não, mano. Por que tu tá comendo, cara? Não, é crua, crua não pode, mano, né? Que crua não pode? Vão assar o canibal, agora deu a desliga, mano. O Calani. Tem que ver aqui o... O guia de sobrevivência, mano. O pau, eu tomo de pau aí também, olha aí. Construir casa. Abrigos. Cabana de Thoras, mano. Cabana de Thoras, bora. Bora, bora. Tem que precisar de 82... Aqui tem duas Thoras. Tem uma, duas. Tem cabana mais fácil, né, mano? Então, cabana pequena é 13. É 13, mano. É aqui, ó. Tem quatro. Tem quatro aqui já, vai. Cadê a planta? Cadê a planta, pô? Cadê a planta, pô? Cadê a planta, pô? Pô, eu tenho um isqueiro aqui. Você quer, mano? Tá chovendo, cadê o isqueiro? O isqueiro é guarda-chuva, cara. Existeu, cara. O moleque tá morrendo, o moleque tá morrendo, mano. Pois é. Poxa, tem uma pomba na minha boca, cara. Quer ir, Pedro, não. Poxa, passei o bicho, bateu em mim. Nossa, tô com sede, mano. Um passarinho na minha boca. Meu bonitinho, eu me citei a placar de neve agora. Encontrei água potável para beber. Vem cá, passarinho, vem cá. Ei, matei o passarinho. Mentira, mata-pê. Mata-pê. Minha pomba na escuta. Tira esse rádio aí, mano. Minha pomba na escuta. Vamos atrás da praia, vamos sair daqui, mano. Eu tô com fome. Eu tô morrendo agora que eu vim, velho. Eu também tô vendo, meu moleque tá morrendo aqui, velho. Vai, faz a boa aí, velho. Alimenta a gente aí, velho. Eu vou atrás de comer, não. Vocês ficam aí brincando. Aqui, aqui, aqui. Correndo aqui, amada. É, amada aí. Não dá pó de ir na água, não. Tem coisinha de vinda, mano. Vai, como é que tem a ajuda? Bora, meu irmão. Vamos fazer a briga. Vamos fazer a briga lá. Vai fazer a briga aqui, vamos marcar lá, né. Não, aqui tá bom demais. Tá, refrigerante eu tenho. Se vocês quiserem comida ou refri, o que tem aqui? Ah, vou aí, tá. E aí, o Frank ali comendo o cara, mano. Ih, Frank. Saiu um dia, mano. Vai cortar a história, Pedro. Vindo aí, tô indo. Aí, pera aí. Eu não posso correr muito, não. Marcelo, cadê a minha faca, velho? Cadê a comida? Cadê a comida, velho? Cadê a comida, velho? Uma de milagre, velho. Tá rendo aí, velho? Você tá com sede ou você tá com fome? Eu tô com joio. Eu tô com fome, eu acho. Sede é a bolinha azul, é? Sede tá de boa. O meu, eu vou mandar o joio, eu tô até com pedra no rim aqui, já. Então, pera aí, eu vou equipar. Aqui é o tamanho da minha aqui, pedra. Aqui é o calanguinho aqui, ó. Pode comer aí, velho. Calma, não tá me ligado, não. Tá doido. Que calango da peste, mano. Ó, o Giz, é? Dá pra bater. É, é, eu vou morrer, hein, Pedro? Não dá pra comer isso, não, mano. Como é que tem que fazer uma fogueira? Que isso? Que isso? Eu tenho uma bandeja, vamos tentar fazer, tentar fazer, não, Pedro. Falta, planta, toque, toque aí. Você tá com toque, toque na mão, hein? É no quê, mas é desgraça, é muito chato. Pera aí, ó. É o M, né? M, é N, e B, mano, bolsa. Fogueira básica. Passo a passo, abrigo de caça. Sete toras, seis pedras, sete gravetos. Pera aqui, mano, dá pra botar ele, ó. Ai! Pera aqui, não some, mano. Ah, eu tô pegando fogo, né? Eita. Ai! É o piropedro. É o piropagico, Pedro. Gente, como eu tiro calango. Tá com a mão. Eu não consigo. Bom, acho que depois daqui vai dar pra... Ah, tá aqui, mano. Dá pra jogar, se tiver carne, ó, se joga aqui no fogo. Ó, coletar toras aqui. Cadê vocês? Vem cá, Frank. Eu tô batendo faz meia hora na tora aqui, mano. Já comeu, Frank? Não. Vem cá, então. Vou pegar aqui. Tu tem carne? Tu tem carne? Gim, meteu a tora dentro da minha cara aqui. Tu tiver carne, pega aí, coloca aí. Não tem carne, ué. Eu... Eu não tenho mais, né? Deixa. Uou, aqui que eu consegui já, ó. Agora a gente salva o jogo aqui, mano. Tem não carne? Eu comi uma carne? Tem carne aí ainda? Tem calanga aí ainda? Poxa, tem. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, bota aqui. Olha aí a pomba na mão do Pedro. E... Vai ter que fazer a carne do... Do canigual aqui. É a pomba, pzé. Tem que ir pra carne e vai aparecer o botão aqui pra tu jogar ela. Aham, esqueça. Eu já tô com medo. Bora, bora. Ah, então vai ficar com fome. Eu já tô com medo. Ah, mesmo. Eu já fui achado aqui já. Como é que dá? Mostrei aqui. Oxa. É só isso que tu vai fazer isso, mano. Tá? Isso brincadeira, né? Não tem como saber, assim, quando que vai escurecer. Fica de noite. Fica de noite, é. Ah, mamãe, vai. Mata as rolinhas, não. Bicho, vai comer rolinhas. É um relógio aqui, a gente. Deixa eu ver se dá pra usar ele. Combinar. Não sei. E aí, professor? Olha, ali já tem o simbolzinho da casa. Olha o peda aqui embaixo. Puxa a rolinha, pzé. 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 Pzé, pzé. Pzé, pzé. Pzé, pzé. Andão dizendo que o Giz é um demônio. Mano, essa roupinha sua é demais. O Giz é um carecão, mano. Dá pra tá na cabeça de Giz aí, mas deixa eu ver aí, mano. Eu sou careca? É, é. Como que eu faço com a gente? Vai na minha live. O Giz é muito estranho. Meu Deus do céu. Caracinha. Mas a tatuquinha tá fazendo. Não vou tirar o seu. Cadê? Oi, gente. O Pedro. O Pedro, ele matou o aerobônio. Ele tá com a roupa do aerobônio. Onde vocês querem que eu coloque a cabaninha? Aqui? Pode ser aqui atrás? O Pedro. Onde, pastor? A gente matou a bichinha. Por isso que eu abri o inventário e tinha a minha isopa lá, mano. Olha a minha isopa. Agora eu acho que eu mudei, ó. Não, não, mudou. Cadê? 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 O Frank, vamos ver se você vai aprovar aqui essa concessão. Não sei o que é aqui. Pode falar aqui. O que porra é aí? E aí, nós já tem uma casa aqui. Mas deixa eu avisar ainda. Casa do cara. Vai, vai, vai. Bora pegar a tua. Vou colocar a história aí, ó. Bora, bora. Corre aí. O que é isso aí? Ah, vira aí, vira aí. É o que? Sei, é. Vira aí, vira. É, ó. Eu já botei dois aí. Não sei. Passa, certificando. Vamos pegar a mãe. Uma. É, mas era aqui, não era na praia não, mano? Que a gente ia fazer as coisas. Vou preparar essa carne aqui pra vocês, ó. Esse guisado de indígena aqui. Esse guisado de chibata. É, mano. É, mano. É, madeira, mano. Aí, madeira aqui, vocês. Botei aí. Tem que fazer tudo sozinho, né? Olha, creio de madeira, boy. Saco, veneno, que é madeira. É, é. E casa do caramba, é a casa black, mas uma sombra. Outro comendo um cabo ali, né? E... Pô, não, mano. É da árvore aqui caindo. Porque vou, abro e a árvore veio rolando pra cima de mim, me deu dano. Eu, eu quebrei um galhinho. Vai pra lá. Então esse galho, vem na live. O galho veio na minha cara, boy. Não, 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 hein. Madeira, sai de meio. Ai. Tá embaixo, por exemplo. Pegando pedra pra fogueira. Ei, de boa. Filho! O que é isso? Aqui, vou pegar mais um galanguinho. Oxe, tá o outro doido. Volta. O Richard, o Richard de Rasmug. O Richard, o Richard de Rasmug. Cadê ele, mano? Richard de Rasmug. Bora ver o que o Richard de Rasmug tá fazendo. Ei, peraí, peraí. Ei, você, cadê Richard de Rasmug, mano? Cadê esse bicho? Oxe, peraí. Ei, mano. Quando é que nós vai descer aqui, hein? Esse bicho aí não é embora, mano. Nossa, não tem como não. Olha o tamanho dessa aqui. Vai. Que buraco do caramba, mano. Ainda tem outro buraco ali no meio, mano. Ei, mano, tem um bicho lá embaixo. É, mas é a casa deles lá, mano. Oxe, Deus me livre. Eu vi lá, mano. Tem casa lá e eu tô aqui construindo. Vamos tomar a casa deles lá, mano. Vai, você. Aí chega lá os bichos tudo em gigante. Tipo, igual o lobo com talento raro nível 3. A gente com a faquinha da mãe, né? Que isso? Porque meu boneco tá morrendo, hein? Eu tô pulando e meu boneco tá morrendo. Ah, é água. Eu não comeu não, mano. Eu comi, é água. Como é que eu pego água? Ué, eu não tô conseguindo. Tem uma água aqui. Você afoga. Pega água aí, bicho. Eu tenho aqui, ó. Se quiser aqui. Eu achei água. Cadê? Como é que eu peguei? Como é que tu pegou água? Eu peguei lá do... Não, agora não peguei. Eu peguei... Porque tem um negócio de brilhante lá no chão, bicho. Meu boneco tá morrendo. Eu preciso dar água. Aqui, então. Chega aqui. Cadê tu? Eu aqui até tecer. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, B. Como é que a gente pega água? Tem que ser nada aqui. Escreve sendo já, a gente não pega essa armadeira tudinha aí, bicho. Como é que droga, mano? Sabe como droga? Eu era colocar na bandeja, eu acho que a Ebra tinha falado. É, a Ebra tinha que falar que era, por exemplo, assim, ó. Aperta a Y, Y não, I. Pega aquela bandeja lá de metal, é equipa, é bota água aí e bota na minha boca. Ah, não, Pé, tem que combinar. Molotov, olha. O pano com a garrafa dá pra fazer molotov, viu? Aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu já vou ver aqui. Eu tenho um pano, falta uma garrafa, brato. Aí, Frank, toma aí. Como é que eu pego? Não tá indo não, Pé. Madeira. Pronto, foi. Tomei? Aí, be nice. A conquista é alcançada. Veja bom. Cadê a água? Você já tomou? Tomou já? Tomou. Obrigado, obrigado. Passei, pudeu. Cadê a madeira? Tô levando, tem mais uma madeira ali. Ah, cedo, não tem nada. Vou comer um bicho aqui de chocolate branco. Vou pegar o cheiro na cabaninha, não. O Pedro vai dominar isso aqui, eu vou dormir ali, mas aí. Nossa, tá ficando escuro. Três madeiras. Boa, falta três madeiras, pô. Vai que é bom pra um desse aí. É a história. Já peguei duas. Peguei duas aqui. Última menina que morreu. Ei, eu tô morrendo. Já peguei, tu não bebe água, não? Ih, eu sei não, que essa porra bebeu. E agora? Apertei, pai, oxe. Pega, falta mais uma. Cadê tu, Frank? Poxa, aqui apareceu uma tela com os canibais. Aí agora, ó. Falta... Parceiro. Redetei lá no avião. Aí, boa. Boa, Frank? Já iluminei. Eu não confio sobre a mv. Mas até agora, fodeu. Vai começar a porra toda aqui também. Começaram a desligar, pai. Tu salvou suas coisas? Vamos salvar. Deixa salvar aqui. Eu sei como é que salvam. Bom, eu tô escondido aqui. Eu tô escondido aqui, pai. Aqui, ó. Nesse pequenininho aqui também salvam, mano. Ei, vai agora, hein, pai. Puta que pariu, vai. Você deu uma hora, né, velho? Vai buscar o C, mano. Eu quero saber como faz água. Descobrir. Eu ainda não. Eu, como é que tu me deu naquela hora? É porque ele tem que achar a garrafa. Tem que achar uma garrafa. Sem nada. A garrafa. Ai, meu Deus do céu. Ei, mas é garrafa. Ei, mas tem dois canibais aí atrás de tudo. De mim? Não, tá aqui com a gente, mano. Ah, tá menos mal. Ele tá rindo da nossa cara, filho da mãe. Que isso? O Frank já conseguiu morrer. É, mas tá rindo aí, mãe? É uma desgrava. Eu não vou sair daqui, não. Eu tô morrendo aí, mano. Ah, não vai partir pra cima se os caras chegarem aqui. Eu não consigo pegar a bandeja. Não, já era. Ai, ai! Filho da mãe é forte. Ele é forte? Ah, dá pra defender, né? É, dá pra defender. Aqui tem gente. Você tá coberto de sangue. Se lave para evitar infecção. E o outro tá rodinho? Cadê o outro? Matei um, eu achei. Ai! Vamos lá. Se eu pegar a vida aí... Se eu pegar a vida aí, você corre. Você corre. Tô. Vamos lá, rapaziada. E você corre sozinho no meio da mata. Eu vou te reviver, vou te reviver. Pouca vida. Encontre algum remédio. Quem morreu? Eu te revivi. Ai, obrigado. Quem morreu? É porque o Frank apertou, é, viu? Aí ele reiniciou lá. O quê? Ei, Frank. Era só esperar alguém te reviver, mano. Não, não apertei, não. Demorou, pô. Tipo, eu fui morrendo, tá ligado? Mas deu outro. Faltamos. Vamos sair correndo pra aí, você vai correndo pra aí, velho. Se você jume aí, é que tome aqui também? Não sei, não. Tem que... Tem que estar os três, não. Naquela hora, só dormir quando eu e tu apertou. E agora? Vou ter que ir aí, foda-se você. Eu vou, amanhã. Não vai buscar você, mano. Tá tudo escuro. Amanhã, desiste, desiste. Tá tudo escuro. Eu peguei um dente, mano. Mas que eu pego a isqueira. Deixa eu comentar essa curação da minha tela aqui. Aí. Tem como apagar? Que negócio escuro da tristeza, manhã? Nossa, eu tô com frio, mano. Foi um garoto dizendo que o frio é um baiano. Ah, eu tenho que fazer a fogueira, mano. Deve ter que fazer essa fogueira aqui, cara. Deixa eu ver se eu tenho comida. Gente. Tem. Não tem coisa suficiente aqui. Socorro. Alô, o Rock tá me escutando. Alô. Alô. Gente. Me abordaram com medo do meu cu. Alô, o Rock. Alguém da escuta? Alô, o Rock. Alguém da escuta? Eu tô indo lá, mano. Eu vou buscar lá, vai lá. Alguém da escuta? Alô, os canibais. Alô. Me comeram, rapaziada. Me comeram completamente, rapaziada. Nesse exato momento, eu tô no primeiro checkpoint, onde Pedro comeu a mulher e pegou a roupa dela. Socorro. 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 Olha ali, que bonito. Pele do lado. Viu? Oh, vou vestir essa pele aqui, mano. Meu filho, é de pra cá também? Hã? Por que tu não tá andando? Eu tô andando, hein? Alô. 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 Tira isso aí, filha. Alô. 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 Alô, alô. Eu tô seguinte, Pedro. Eu tô vendo dois caras. Mano, eu tô escutando o canibal aqui. Tem alguém? É mesmo, mas... Vem me buscar logo. Vem me buscar logo aqui, que eu morro. Tá ali em cima, velho. Mano. Nossa, eu pensei que ele não ia ter entrado numa caverna. Tá alguém respirando aí, mano. Não tô vendo ninguém, cara. Ei, sai de perto de mim, não. Chega, chega. Chega. Nossa, eu tô com zero de... quase zero. Deixa eu ver o que eu tô nevendo. Calma, vou te dar. Tem um chicory, mas eu não sei o que é que é que é. Tem ingrediente de produção. Olha. Pedro. Ei, cadê meu espírito? Do nada, o bicho gritou. O bicho gritou no radinho. O bicho gritou no radinho, velho. Pedro. Tamo chegando, tamo chegando. Pedro. Pedro. Oi. Que é? Que é isso, que é isso? Ele tá lá dentro ainda do... Eu tô aqui. Esse aqui quem fez, esse aqui foi o Freck, velho. Chega, eu falo, mas esse aqui foi o Freck, ó. Esse aqui foi o quê? Passeio aqui pra ele ficar moleque. Começa a moleque, tirou a roupa dela, velho. E vestiu. Pedro, tá com a roupa dessa mulher. Tu acredita? Olha a roupa dele. Eu, né? Vamos com o bicho que fica moleque. Tô de novo, eu acho. E agora? Faz o quê aqui, hein? Cadê? Me dá arma aí, rapaz. Tô sem arma, tá? Eu tô morrendo de novo, tá? Ó, tem umas malas aqui, mano. Dá pra abrir, ó. Pegar aqui, coisas. O modo do jogo não é sobreviver, não. É se sobreviver o Frank, rapaz. Que é isso? Boa, tá tudo isso? Porque quer queira aquela lanterna aí, velho. Vai. Que é isso? Que é aquilo aí? Achei isso que veio. Oxe, me dá cervejadas aí, ó. Não. Oi, espalha da garrafa. Nossa, eu ainda tô com fome. Ah, tá atrás de mala. Aqui eu achei um isqueiro. O que é isso aqui? Eu tô pegando tecido, velho. Mas tem meu boneco que tá morrendo de novo. Aqui tem... É, tô atrás de novo. Meio aqui. Tô pegando as plantinhas aqui, a chicora. Vai comer. A chicora, pô. Mano, eu virei vegano depois de verma, tinha full herói, né? Eu tô com uma pedra na mão, boi. Quem vinha aqui é muita pedra na cabeça daqui. O que é isso? Eu vou ir assim, mano. Olhando pro chão em busca da cara. O que tá apertando... O que dá pra ser pra mim, eu pensar é que eu tô aparecendo aqui. O que acontece é... É, eu tô pegando tudo. Bom, até agora eu peguei em mato, boi. Chicora. Dá pra comer chicora crua, dá? Ah, como é que come isso? Só apertar... Ah, tá aqui com o meio, né? Com o meio. Eu tenho um bebê da alcoólica, quer ver? Quem quiser, aí. Ó, você ligou, vou fazer uma aluna. Deixa eu ter uma alunça agora. É, tem um alunça e um... Cadê você, boi? Não acho, né? Ei, boi, posso ir embora, boi. Tá ali, boa. Você foi lá pra puta que pariu, tá com o caralho, não? O que é isso, boi? O que é isso? É pena. E aí, é Minecraft. É, boi, que... Isqueiro do caramba é que faz daí? É que a gente tá com esse isqueiro na mão aqui e não acaba. E esse pau aí, né? O que você gosta é esse? É, igual isso é tu, né, mas... Já é o segundo que tu pega. 45 centímetros, você vai? Ai, meu Deus, cara. Se liga só pelo... Se liga o que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Eita, como é que faz isso aí? Você combina o tecido com o graveto, depois você equipa e aperta o L que o... o isqueiro vai iluminar. Fazer a tocha. Equipar. Não, você vai apertar o botão direito, né, pra combinar junto com o tecido. Meu graveto... Ah, porque meu graveto virou uma estaca. E a... Puta do... Direita, direita. Porque tu, aquele daquilo que já morreu. E agora tá com medo de sair. Tá, parceiro. É o resgate do saudade do Fru aqui. É, eu sou equipa. Pera aí. Ah, porque o Elin. E aí, é o que eu tenho agora. Cadê você? Dá pra ver bem mais. Eu tô indo em direção à nossa casa. É... É pra lá, né? Uhum. E aí, mano, tá muito escuro, mano. Ah, mano. Você é louco. A culpa é do Ferc, mas fica aí. Deixa ele aí sozinho também. Fogo! Tem um fogo agora. Cadê vocês? Tem fogo e tá sozinho. Gente, cadê você, gente? Tá vendo aí? Eu tô morrendo de novo. Eu tô morrendo de novo. Tô precisando de vida. Eu preciso de comida. O que tem com o que é isso? Eu... É a porra. Esse relógio. Eu preciso de comida. Ah, não. Ah, não, mano. Tá chovendo. Vai apagar o fogo. Vou morrer de novo, mano. Corre. Corre. Mas que não é o braço não, né? Não é o braço. Ai, meu Deus. Nossa. Dois caras ali. Alguém pega... Vou pegar aqui o meu machado. Pera aí. Ué, eu tô indo ajudando. Tô indo ajudando. Cadê o Eli? Tô indo ajudar. Tô indo ajudar. Calma. Tô aqui. Você é louco? Não tô vendo nada, mano. Calma, tô ajudando. Ele é diferente, mano. Pera aí. Vocês vão atacar esses caras mesmo? Ele é diferente. Tô ajudando, tô ajudando. Não pode matar, não, mano. Vamos atacar, não. Tô ajudando. Vai ver. Como é que eu coma aqui? Vou tomar minha bebida. Toma, toma. Você é novo. Bom, de novo. Eu vou ser comido. Faço uma fogueira para se aquecer. Nossa, né? Tem que dormir, né? Ei, cadê você ainda? Tô chegando. Passei, meu Deus. Eu peguei meu beco. Já tô aqui na minha casa. É o que importa. Ei, a maré subiu. Ai, não. Morri, morri, morri. Ah, um bichadinho atrás de mim, Pedro. Um bichadinho. Aí entra logo, meu amor. Entra, entra, entra. Como é que entra na minha casa? Como é que entra? Como é que entra? Z. Z. Z é uma porra. Vai logo. Como é que entra? Vai precisar de mais um. Vai precisar de mais um. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Ih, cara. Que isso? Que porra é essa? Ué. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Ah, porque os caras estão perto da casa, mano. Não, morri. Alguém me revir aqui. Filha da mãe, eu vou ter que matar ela aqui agora. Alguém me revir. Eu vou reviver, eu vou reviver. Cadê o Frank, mano? O Frank pegou fodeco, mano. E aí, eu tô vendo a live. E aí, vamos lá atrás dele. Não, 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 não. Cadê o Frank? Cadê o Frank? Você não atacou o meu amigo? Você não atacou o meu parceiro? Agora você vai ver, só. Aí, ajuda. Tá, tu me... Tua caminhada. Meu safado. Peraí, tu me matou, Pedro. Que foda lá. Oxi. O que foi, hein? Vai dormir, 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 dormir. E aí, mas cadê a fogueira? Ah, amanheceu, já amanheceu, já amanheceu. E aí. Puta que paria. Fogueira. Eu ainda tô cansado. Eu tô morrendo aqui, mano. Me dá nada pra me comer aí. Pouca energia. Uma coisa eu descanso. Ah, agora dá pra não descansar, mano. Que isso? Eu tô morrendo. Eu tô morrendo de novo. É você comendo os caníbales de novo, mãe. Alguém acende aqui a fogueira? Acenda. Você não me dá nada pra me comer aí, mano. Eu tô morrendo de novo. Os caníbales vão me matar de novo. Ué. Me dá nada pra me comer, pelo amor de Deus. Essa fogueira não tem como fazer, mano. Me dá um negócio pra me comer, pelo amor de Deus, boy. Eu tô tentando fazer a fogueira. Os caníbales vão me comer de novo. Fogueira, hein? Eita, a fogueira é grande. Essa ali não. Essa ali não. Vai logo essa fogueira que eu tô fazendo de carne, homem. Papazinho, alô. Aí, deu pra fazer? Foi. Sumiu. Pera aí. Tô colocando as minhas coisas nela aí. Até mesmo. Faltam uma folha. Aí, boa. Não, aí, mano. Ei, Frank. Tá de sacanagem. Tu destruiu, mano. Tinha que esperar acender, mano. Tinha que esperar acender, mano. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Tô morrendo aqui, mano. Acabou minha madeira. Bote aí. Madeira? É, mano. É só apertar o EBS. Tem ensinando aí, ó. Como é que coloca? Agora acende. Pronto. E aí, ó. Cadê minha carne? Ei, pegaram minha carne. Ei, vai lá. Devolva minha carne aí, bai. Eu vou comer o quê, bai? Você me devolva a carne aí, bai. Eu vou comer o quê aqui, pelo amor de Deus. Estou cansado. A primeira noite passou. Pegaram minha carne. Ei, vou pegar minha carne aqui, bai. Vou te comer aqui. É o jeito. Passando, me dá a carne aí, bai. Pega um pedaço de carne humana aí, ó. A perninha. A perninha. A perninha ali, ó. Peguei a perninha. Ah, eu tenho a botada pra... Equipar. Ah, já, já. Eu virei mesmo já aqui do jogo. A perninha assando aí pra comer. Que isso? A tíbia da mulher aí, ó. Caralho, Viano. Ó o passarinho. Que quebrou, bai. Quem quebrou, mas... Foi ou não, bai? Dessa vez eu fui ou não, bai? Nossa, foi culpa minha. Pode ver na live aí, que não fui eu. Vou fazer aqui, vou fazer aqui, ó. Nossa, boa. Cara, como é que é meus marshmallows? Essa fogueira aqui, mano. Acho que dá. Olha o machinho velho do bicho, mano. O bicho é com o pé da tipo na mão, mano. Eeeeee. Eee. Olha o machinho velho do bicho. É um pé, bai. Olha que tem ainda mais coisa aqui. Que cancete aí, bai. Tem mais coisa aqui pra... Oh, sabe o que dá pra nós fazer, cara? Nós coloca a cabeça dela e nós coloca a cabeça dela aqui no espeto e os outros veem ter medo, mano. Aí eles não aproximam de nós, tá ligado? Você sabia disso? Olha o passarinho. Achamos o psicopata. Não, ele fala aí de não, tá, tá, tá. E eu não tô no final. Olha o passarinho. Ai, tem um mano. Alguém precisa aí de carne? Eu acho que... Eu preciso. Ou não. Acho que foi cedo. Ah, não, mano. Tem fogueira mais. Tem fogueira, mano. Tem uma fogueira mais básicazinha. Deixa eu ver aqui. É que... Tem... Beber... É difícil, eu vou achar. Fogueira básica. O cara... O cara deveria fazer uma fogueira normal, quer... O cara deveria fazer uma fogueira... O cara deveria fazer uma fogueira normal, quer fazer um... Um... Fogo, não, parceiro. Falta. Falta gravar. Aqui, bai. Cabe esse pau aqui que tem gravado. Aí, acende. Alguém tem isqueira fogueira. Aqui, ó. Tem isqueira aqui. Cadê? Apareceu um ritão aqui. Tão aqui. Tão aqui. Pra mim não tá aparecendo, não. Ué. 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 Será que essa dá pra fazer, essa fogueira? Que brilha. É paciente, né? Ué. Não dá pra fazer mais nada, nem destruir. Ué. Ah, não. Destruir dá? Que é bom negócio aí. Pronto, agora a gente tá sem fogueira. Vou atrás de madeira. Pega aqui, pega aqui. Tem, então, mano. Tem aqui. Pega aqui. Muito pequeno aí. E aí, velho. Fazer a minha madeira. Walkie-talkie. Walkie-talkie é isso aqui, ó. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Eu não consigo correr. Eu não consigo fazer nada. Eu só vou morrer. Eu tô atrás de... Não tem pedra, não tem... Achei uma pedra. Tá quebrando essa porra aqui. Poxa, parceiro. O bicho tem a cabeça na mão, boé. Meu... Ué. Pô, o giz é psicotado. É, mas tinha uma tartaruga aqui. E aí, o tartaruga sumiu, mano. Peraí, o giz tá metendo a cabecinha, viado. O giz é o Among. O giz é o Among. Passar esse bicho de canibal. A chama aí, a chama aí o canibal. Mota, mata ele, meu zero. Cadê a fogueira? Conseguiram? Eu tô morrendo, viado. E agora? Tá tudo preto e branco aqui pra mim. E agora? Eu também tô, cara. Dê. Nossa, você já me viu, gente. Meu Deus. Eu tenho a cabeça do meu boneco ali, mano. Tá maluco? Eu sabia que dava pra valer isso. Falta um material aqui, ó. Madeira? Madeira, pedra e folha. Tá gravando. Muito bem. Mas a madeira é normal, né? Isso aí é muito bem. Vocês têm alguma missãozinha aqui do canto inferior esquerdo pra vocês também? Tem. Pouca energia. Aí tem as... Colher a pedra. É pelo que tem a fogueira ali. Aí ele tá pedindo as pedras. Certo. Ah, meu Deus do céu. Esse jogo é bom, mano. Da hora. Como eu tiro o isqueiro? É o L. Porra. Como é que a gente pega folha? É... Você tá metendo a porra do negócio aqui em cima de mim aqui. Você é maluco, hein? Que isso? Ah, tá. Madeira! Abre a boca, abre a boca! Eu falava a boca que eu pego a... É pra você, por isso que eu queria as pelornhador das folhas. Pera. O giz é careca? Perfeito. Ó, é a bundinha. A bundinha tá até elogiando aqui. Pra ver. Vem cá, vem cá. Cadê o esquadro? Eu mostro o esquadro aqui. Cadê o esquadro? Vem cá. Eu tô atrás de folha. Não, se você chegar nessas mudinhas aqui, aí você corta elas e você pega, mano. Esse aqui é o giz. Eu tô morrendo de novo, rapaz. Ah, mano. Outro... Outro canibal, meu Deus do céu. Aonde? Aqui na nossa base. Poxa, mano. Tem outro chegando lá do outro lado. Tem mesmo. Eita, bixiga. Eu chupacuco, cara. Eita, bixiga. Passar esse bixiga com talento raro do lobo. Poxa, matou eu. Calma que eu vou te reviver, Frank. Ei, sai de trás de mim aí, bai. Que brisa sai. Ei, 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 ei. Eu vendo isso aí, bê. Sai, sai. O tralão é melhor. O giz meteu dentro do meu rabo aqui. O boneco levantou, rapaz. Como é que é isso? Ah, será isso, bai? Aqui, alguém tem folha? Pode deixar só um? Eu tenho. Vou até aqui. Coloquei aí. Preciso de comida, bai. Preciso de comida aí, bai. Cara, dá pra colocar esse corpo inteiro aqui. Cara, que que porra é essa, Gi? Não sei, eu tenho minha carnizinha aqui, né? Cabeça, dá pra colocar a cabeça aí. Peraí. Ei, sai de... Tira o olho da minha carne. Essa carne é minha. Que carne? Alô, cheguei. Não vou dar nada. Ah, e essa daqui eu vou combinar. Sai pra vocês. Meteu uma carne aqui, bai. Sai pra vocês. Meu Deus do céu, tô pegando fogo. Meu Deus do céu. Um pezinho. Meu Deus do céu. A comida já ficou pronta, bai. Ele botou a comida no fogo e pegou a comida. Pronto, pronto. Comi já. Quem quiser tá aí. Ó, coloquei a... Peraí. Como que come, Pedro? Vai aparecer o botão. Pronto. Vê aí se tu consegue. Tá pegando fogo? Ah, tá. Consegui. Meu Deus do céu. Consegui. Ah, cara. Agora tá suave, né? Dá pra aguentar mais um pouco. Senão não pode comer muita carne humana, né? Eu tô morrendo. Mano, nós temos que descobrir como pegar água. Verdade. Mas eu não vi... Eu não vi garrafa até agora. Isso que é o... Ó, mas a gente não tem essa tigelinha? Bandeja de metal? Pode ser usada pra compartilhar isso. Ah, tá. Ah, certo, certo. Pega água. Se eu entrar na água, isso. Se liga, se liga. Eu vou colocar essa aqui na trilha aí. Como que toma água aqui, Bunny? A Bunny sabe jogar isso aqui? Bunny, pelo amor de Deus. Diga pra gente aí. Fala um bagulho aí. Quem souber jogar, rapaziada, fala aí pra gente. A gente é totalmente iniciante. Totalmente. Eu tava falando, eu tava reclamando. Eu parei. Oxe, não. Não. A gente tava reclamando em quê? Ei, mas tá queimando aqui o bracinho. Mas precisa da sua ajuda, Évron. Claro, mano. Tu é nosso... Não, eu falei no que eu tô falando na live. Tão reclamando que era pra vocês se fuderem. Que isso, mano. Eu preciso que era nesse um dodó, hein? Que é isso? Que é isso? Pode ver, Fica. Falaram que é pra vocês morrerem aí, Fica. Só do que é que é. Tá vendo aí, véi? Já morrendo de barra. Tá vendo aí, Bunny? Pensa aí, vai me ajudar, Bunny? Que é isso? Tá vendo aí, Bunny? Tá vendo aí, Bunny? Tá vendo aí, vai mandar a gente... Olha quem acabou de passar aqui. O quê? O quê? Olha ele, viu? Olha ele, viu? Olha ele, viu? Você tem que pegar, você tem que pegar a panela. Ah, se você pegar ela com um trap, eu vou fazer uma trap, papai. Ah. Olha, eu... Então vou... Os passareiros... Ei, eu tomei um sonho na essa cabeça aqui, papai. O que é isso? O que é isso? Olha isso aqui rolando, mano. O coletor de água, cabelo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, rapaziada? O que é isso, véi? O que é isso, véi? E o que seria isso aqui? A tartaruga que eu falei. Ah, é o casco de tartaruga. O casco de tartaruga. Pois é. Ela desapareceu na minha frente. Ah, também tem o casco de tartaruga. Tu coloca ele numa construção. Quando o chuveiro vai ter água. Ela tava pra lá. Vou ver se eu acho. Vai pra lá pra tartaruga. Cadê a tartaruga? Achei. O que é isso? Estou vestido. Como é que tá minha roupa, hein? Como é que tá minha roupa, hein? Como é que tá minha roupa, hein? Tu vai matar a tartaruga, aí tu vai pegar o casco dela e a carne dela, aí tu bota na construção ali. Quando o chuveiro vai ter água. Como é que eu pego comida aqui? Sei lá. Tem que matar. Eu mato passarinho, geralmente. Bota o pacuzinho aí. É mais fácil. O lagarto, passarinho. Tu pode pegar aquela lança que eu te falei como é que faz lá e todo caçar viado. Pegar, Pedro. Pode passar lá, Pedro. Vai pegar minha lança aqui. Cadê? Vai, olha. Fica aqui na floresta. Cadê os bichos amigas? Pera. Pera. Ali, ali, ali. Pomba, pomba. Estou levando aí comida. Vai matar a pomba. Vai tomar no cu, bai. Fica parada aí. Fica parada aí. Precisa comer aí, ó. Já tá vermelho ou não? A pomba tá olhando. Não, pessoal. E se eu não me engano, na praia tem corpo de tubarão pra te comer. Jossa! O cara não morre. Não. Que pomba do cara é essa, bai? A pomba tá desviando, bai. Todinha aqui. Tá, com o cara, vai. Ali, ali, ali. Nossa. Cadê? Outro canibal aqui. Tem três canibal aqui, gente. Três? Tem três canibal. Daí, pra outro lugar ou vai ficar aqui, né? Tem dois canibal aqui, gente. Olha os caras aí. Eu vou sair. O canibal tá com a cabeça, bai. Eu errei. Que porra, por que o canibal tá com a cabeça na cabeça? Que isso? Vem cá, vem cá. Mano. É o boy. Nossa. Tá aqui meu parê. Corre. Corre que eu sou jovem. Você vai fazer boneir lá com o menino, bai. Sai daí, Frank. Comendo meu cu. Eee. É foda, bai. Pelo amor de Deus, bai. Tem um canibal que tem uma cabeça... Uma cabeça estacada de um canibal, bai. Liga aí, bai. Tá lá, tá me comendo aqui. Eita. Pera, Frank. Eu vou te salvar. Tá, primeira regra. Vou te salvar. Não se for brigar com ele. Seguindo pra trás e pra frente. Pra poder esquivar e bater. E tu usa também a opção de bloquear lá que tu tem. Quando tu bota o machadinho de lado, tu bloqueia o ataque. Achei a tartaruga aí. Vamos, rapaz. Nossa. Beleza. Os caras tão brigando entre si, mano. A filha da mãe. Ela se esconde, a tartaruga, mano. Tem que esperar ela botar a cabeça pra fora. É. Tô mordendo nessa porra, senhor. Tô do cara. Já morri dez vezes nessa porra. Se isso aqui fosse na vida real, eu ia matar preto e comer ele por um mês. Ó, tu quer uma dica, Frank? Que tá difícil. Procura os lagartos e faz armadura de lagarto. A armadura, ela vai quebrar pra ti não perder vida. Que tá morrendo. Que eu sou da porra de cima. Essa morra. Essa porra. Essa porra. Tá morrendo. Já morri de novo. Essa desgraçada. E parou. Ela só foi morrer, ué. Adoro. Eu preciso. Pronto. Nasci agora. Tem algo, por exemplo, planta. Alguma coisa assim que dá pra comer rápido. Enquanto eu... A coletinha aí. Tu diz que envenena. Ela te dá comida. Como é que é a planta? É uma frutinha aqui pra ficar vermelhinho, eu acho O que você ganha é o casco, eu tô levando Ai meu Deus, não cai animal aqui, gente Tem três aqui na nossa base Eita, eu tô com o casco Deixa o manho salvar O legal é que o emoticon de comida é aquele joguinho do Pac-Man, né mano? Que isso, viado? Sai, Pedro! O Pedro bateu em mim aqui Eu tô nem aí, mano Ai meu Deus Ai, tá vindo um outro, mano Tô tentando ir aí Vai salvar aqui meu Yogo, né? Sei É isso O moleque nem corre, vai ser uma peste, bora É só botar aqui, é? É Aí espera chover Boa Eu tenho comida, eu vou fazer comida aqui Enquanto eles estão caçando a gente Toma Ai Ai Ai, ai começou a atacar agora Matou? Tô chegando Tô chegando, eu tenho um lança E não tenho vida Mas eu tenho um lança pra jogar Esse aqui também Meu Deus O cara me matou também É, Fran É, Fran, quer que tiga aí Comigo o quê? Vai que a cabelinha tá subindo aqui, mano Vamos morrer Aperta e é logo e volta pro negócio que tá mais perto do que eu e aí, mano Eu amei Eu amei Bota todo mundo pra lá Eu vou fazer o quê? Mata todo mundo e depois confia Vou ir lá Confie Tô rindo, tô rindo Ai, queira Eu tenho um isquero Eu acho que vai chegar Aquela sócha com fogo dá pra bater nele e dar mais de ano? É, Everon É, Everon Se eu me engano, sim Puta que parede fazer esse problema E se tu matar ele, tu vai ganhar um porrete mais forte do que Machadinho Poxa aí, mano, que é isso aqui, mano? Do meu lado Os caras tão andando aqui Tão comendo a gente, Fran Isso não Tá chegando, chegando Oxe, mas olha o som, mano Eita Cadê tu, mano? Vai acabar o tempo Cheguei, cheguei Cadê? Cadê? Que bebe Bebe Ué, tem muito cara aí, velho Como que eu vou matar esse bicho aí, velho? É, vou anunciar, então Vou apertar E aqui Ai, meu Deus do céu Puta que pariu não Sobrevivei dois dias o bigodinha é mais cara que eu não vou me jogar que quer saber me pega aqui ó pulzão e eu não para casa e puxa relaxa não tô vivo o que aconteceu é o tamanho do início aí nós estamos aqui gente eu me jogando tem um buraco e a Bune falou abandona essa base porque já é deles hoje não passagem vai lá bora bora a outra coisa na praia pode fechar a praia eles não conseguem entrar na praia que eu falei para vocês fazerem a base é tipo ter duas entradas então se eles entrarem por uns caminhos tu pode botar umas umas minas no chão e se eles pisarem em cima eles morrem aí eles não conseguem entrar e vai matar na pedrada eles a gente tem cara aí vamos lá vamos lá bora bora lá então então cada um tem uma pedra na mão bora lá bola bora 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 como é que a lança nesse jogo aperta aí só pega dois paus e transforma aí depois pega o pau assim ó é de chover né hoje eu tô com a lança agora ó a aqui os negocinho para comer gente agora eu vou fazer aquele negócio eu falei vou lá eu vou pegar outro pau eu vou fazer o fogo eu vou fazer o fogo é mas isso aqui é veneno mas já botou morrendo também não é bom não é bom não mano não é bom não sei eu vou começar a raiva tudo aqui pelo menos eu vou morrer em venerado com tudo aqui cadê oi eu preciso de um suporte de um tanque de um atirador eu vou fazer a lança de fogo e eu já tô com minha lança aqui velho eu tô fazendo a lança de fogo e eu fui a lança de fogo ó eu vou eu vou ficar indo para cima e para baixo para ele e você não vai ficar andando e eu ficar me defendendo de sangue eu preciso de ver que lá para poder não seccionar lá e é isso aí tá lá e puta que pariu eu só tô cadê ele aí meio dele foi sozinho eu tô esperando eu tô morrendo e agora não tem um lago aqui na frente né para gente se lavar vem cá um viado ai que sujo o boneco tá andando até devagar mano ele tá morrendo o boneco tá de veneno que eu comia ali o pai do bora eu tô envenenado mas nós temos que chegar na água lá para poder resolver o que é muito eu vou lavar a boca tem que ter água aqui cadê a água para ser o cara comida o riozinho serve não é como é que se lava mas nesse jogo você joga no rio né é aperta aí eu acho e agora cadê você velho tá é só se agachar bom ele vai dar certo mas a gente já para amanhã se agacha aí a gente já para amanhã e lá naquele dia de noite mas devia a gente não acerta imagina hoje eu vou lá esse cara eu já me lavei já já colete essa de casar o cadê você já quatro carros de cartaruga gente para que você deixa eu ir para lá gente tem que pegar eu tenho caso de cartaruga na minha esposa eu tenho que recuperar nossa casa para que tu morreu e para que tu morreu e para que tu morreu e como tu tem ninguém aqui não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui não tem não tem não eu vou vem vem cá Fren eu sou suporte mas confia o suporte sou eu e você é aí ah o lagartixe esse aqui não acho nada para comer essa porra desse jogo cadê a minha esposa e qual é a minha esposa aqui é qualquer um é e para você não tem um bicho aqui mútuo a gente vai dar uma pedra dessa aqui não é isso que o bicho é para ser mais de mim é que é isso cara era bom tem que chover é como é que foi o negócio é esse gente o que é o cara tá tudo na armadura aqui o louco é eu não peguei um fogo eu tô cheio de carne aqui não tem um e o bicho é atrapalhado vai vai entrar vai não mata o bichinha ai meu Deus do céu como é que entra eu vou morrer tem que animar ele se revive mano eu matei o que viu animei animei levanta 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 corre 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 deixa perder ai ai morri já falta só uma falta só um ele se salva é mano vem aqui me salvar ai meu Deus do céu o cara tá me batendo falta só ele não o seu bicho aqui meu irmão puta que pau o tamanho do bicho entra na casa entra na casa o bicho é uma antena ué vai 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 eu já tô apertando mano cadê o bicho vai cadê o bicho aqui na tua cara moleque tu não é ninguém não tem não mano fica parada aí pro salvação falta o Frank falta o Frank o que o que vem aqui na casa como é que entra vai casinha Z apertei apertei falta um falta um quem é Z 2 3 2 3 1 3 ai meu Deus 2 3 3 3 3 3 3 ah não é porque os cara tá aqui mano eu acho eu tô dentro da casa fica aqui mano mata ai pronto morreu ai não morreu não eu tô dentro da casa mano fica aqui né matei matei mano boa acho que só tem mais um mano acabei de ver ele aqui ai toma mano eu gostei nem que eu tô fazendo a máquina já deixa eu ver ah peguei o machado dele entrei aqui na casa e cadê a fogueira será que dá pra tá ai pronto tem dois pedaços de carne aqui tá nossa ai 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 deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ah não eu vou quebrar a fogueira não dá uma má Boa, aproveita para bater nele. Boa, aproveita para bater nele. Pode, pode nele. Batendo, estou batendo. Vai me salvar ali, mano. Cadê tu? Cadê tu? Vou lá em Pelha. Então mata aí. Vou lá em Pelha. Fica de igual até aí, Pelha. E? Tem outro Pelha. O puto aqui para mim. Meu Deus do céu. Eu estou com a cabeça aqui. O moleque gritando, meu Deus do céu. Morreu, morreu. Ela é fraca, ela é fraca. Olha. Nossa, mano. Eu salvei, viu? Eu salvei. Eu revivei um, taquei fogo em outro. Eu peguei um crânio aí, ó. Pode me chamar a tia Amanda. Bota dormir aqui, bora. Vem cá. Eu estou dentro da casa aqui já. Entra dentro da casa. Tem um buraco aqui atrás. Aqui. Entra aí, entra aí. Vai, deixa eu sair da porta. Vai. Tu tá entrando não? Não. Aperta Z. Eu tô aqui dentro. Aperta Z. Eu fiz um vídeo de rapariga. Pronto, rapaziada. Agora é a fogueira. Vou fazer aqui uma fogueira. Espera aí. Uma hora de vídeo, boy. Como é que eu vou editar isso? Espera aí, espera aí. Esse vídeo aqui vai direto no YouTube. Vai uma hora direto. Eu vou upar o arquivo direto. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. 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 Obrigado.